Cris Oficial Dos olhos caíam a chuva em pleno verão Em casa faltava até a água e chovia a unção Maior que o temporal é a fé que habita em mim O vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai citar na mesa quem achou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim O vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai citar na mesa quem achou o pão Água de maçã me lembra gosto de choro É salgada, mas ensina mais que professor E dinheiro nenhum do mundo paga água derramada pelos olhos onde só a alma já natou Eu naveguei na tempestade e nós é lenha de verdade O fogo que Deus acendeu a chuva não apagou Não comecei sonhar brincando, eu comecei sonhar chorando Com a comida quase pronta e o gás acabou Pensei se a fé for do tamanho de um não de mostarda Troco montanhas e longares na ponta do Deus E quando eu descobri a força de cada detalhe Seria covardia minha não ensina o segredo Maior que o temporal é a fé que habita em mim O vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Quem acreditou, quem abraçou a causa e foi sujeito homem Não abandonou Hoje bebe o que nós bebe e come o que nós come E quem me guardou na memória comemora Que eu sinto que a nossa hora Em qualquer noite aleatória Onde a saveiro fez história Só contando as precatórias Mandando as dedicatórias E um frasco de perfume com o cheiro da vida A divisão vai ser igual Não posso fazer frio Se tem um acredita Então nós nos tem meio Qual é a graça do sorriso Pelo rixa que não deu casar pra mãe Mas só desce e já põe na pista Dos olhos caíam a chuva em pleno verão Em casa faltava peado e chovia o som Maior que o temporal é a fé que habita em mim O vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim O vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Oh 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 Obrigado.